E aquilo que tomarem a decisão em conjunto é por onde eles levem caminho. Luiz Henrique, os cristãos têm como livro de referência a Bíblia. A Fé Bahá'í tem algum texto semelhante? Sim. Bom, a Fé Bahá'í aceita a Bíblia, assim como aceita o Alcorão e aceita os escritos sagrados de todas as religiões anteriores, como a palavra de Deus revelada ao homem. Agora, dentro da Fé Bahá'í, existe um volume muito grande de literatura sagrada, são mais de 100 volumes. A gente sabe que a Bíblia também é uma coletânea de textos, né? Mas Bahá'u'llá, por ter tido um ministério bastante longo, se a gente pensar que o ministério de Cristo foi de apenas 3 anos, e Cristo era analfabeto, não deixou nada por escrito para nós. O ministério de Bahá'u'llá foi de quase 50 anos. E durante esses quase 50 anos, ele foi prisioneiro, foi aprisionado nas piores prisões do Império Turco-Otomano, inocentemente prisioneiro, é óbvio, só porque ele dizia que trazia uma nova mensagem de Deus à humanidade. E durante esses quase 50 anos, Bahá'u'llá revelou muitos escritos, cartas importantíssimas, inclusive. Por exemplo, todas as cabeças coroadas da época, como a Rainha Vitória da Inglaterra, o Tsar da Rússia, o Kaiser Guilherme na Alemanha, o Sultão da Turquia, o Chá da Pérsia, os presidentes das repúblicas da América, foram todos eles alvo de cartas de Bahá'u'llá, em que Bahá'u'llá dizia que agora era o tempo do estabelecimento da unidade mundial, e que o tempo estava maduro para a unidade dos homens, e que havia chegado aquele dia que Cristo havia previsto de um só rebanho e um só pastor. Inclusive, uma carta escrita ao Papa afirmava categoricamente que aquilo que Cristo havia prometido, de que viria o Espírito da Verdade, que conduziria o homem a toda a verdade, que traria o reino de Deus na Terra, agora se cumpria. Como aconteceu no passado, quando vieram os demais manifestantes, nós sabemos que quando Cristo veio, apesar de todas as profecias, todas as promessas, ele foi negado e atacado, quando Maomé veio da mesma forma, apesar de todas as profecias e promessas a respeito de Bahá'u'llá, ele foi encarcerado e ninguém deu importância ao enunciado dele. Napoleão III, que era o imperador mais poderoso da época, quando recebeu a carta de Bahá'u'llá, disse se esse homem é Deus, eu sou dois deuses. E logo em seguida ele entrou em guerra contra a Prússia, com o maior exército que existia então no planeta, achando que ia conquistar a Prússia e teve uma terrível derrota, que é das derrotas mais consagradas na história da guerra. E Bahá'u'llá então escreve uma carta ao Kaiser da Alemanha e diz lembra daquele que te superava muito em poder e em glória? Onde é que ele está agora? Não segue nos passos dele, segue o caminho de Deus e te levanta entre os homens para estabelecer o reino de Deus na Terra. Chama os homens à união, à unidade, à paz. O Kaiser não deu atenção também e Bahá'u'llá escreveu uma segunda epístola dizendo que, por terem abandonado a vontade de Deus, que era que os reis do mundo se unissem para estabelecer um mundo unido, a Alemanha, por exemplo, passaria por duas grandes calamidades e que as margens do reino seriam cobertas de sangue. Nós sabemos o que aconteceu com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Assim, nas profecias que também Bahá'u'llá fez ao Papa, ele adverte a humanidade de que Deus tem um propósito para os homens. É fazer com que os homens sejam uma família só. É fazer com que nós nos reconheçamos como irmãos, não importa qual a raça, a religião ou a nacionalidade. Esse é o propósito dele. Enquanto nós teimarmos em minar esse propósito, em não cumprir esse propósito, vai haver sofrimento. Luiz Henrique, agora uma última pergunta. Você foi participante do terceiro encontro para a nova consciência realizado recentemente aqui em Campina Grande. Que avaliação você faz desse evento? Olha, eu considero, Romulo, esse é um dos mais importantes eventos realmente que estão acontecendo no Brasil. É um evento seminal, é uma semente, que tem que crescer através do apoio de todos os órgãos públicos, das instituições privadas, dos empresários, porque se trata no país de uma iniciativa ímpar, aonde o espírito de unidade, de confraternização, de irmandade verdadeira, pode ser feito entre vários grupos e várias correntes pensadoras. Um princípio básico da religião e da filosofia é que nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Nós só podemos ter amor e amizade por alguém que nós conhecemos. O primeiro princípio, portanto, para criar laços de amor e entendimento entre os homens é o conhecimento mútuo. Esse encontro de Campina Grande mostra como isso é possível. E eu tenho certeza que ele, com o esforço que nós testemunhamos aqui, com o sacrifício pessoal de pessoas realmente dedicadas e consagradas com um carinho, com um amor todo especial, na realização e na organização do evento. E com o ânimo que nós vemos nos participantes e a alegria dessa confraternização, esse evento tem tudo para ser algo exemplar para o resto do Brasil. mostrando que, quando vários grupos diversos se encontram no espírito de camaradagem e de amor, é possível nascer uma nova ordem. Algo diferente do que existia antes, estavam apenas reunidos. O conhecimento mútuo, a integração mútuo, o respeito e o amor que passam a nascer desse conhecimento e dessa relação produzem uma nova realidade. Não é mais simplesmente juntar pessoas. É criar um novo sentimento e uma nova força social. Eu acredito muito que o Encontro de Campina Grande atingiu esse objetivo e vai continuar atingindo nos anos futuros. Obrigado, Luiz Henrique, por sua presença aqui no Bom Dia Paraíso. Eu que agradeço.